Esta noite eu tive um sonho, um lugar fui visitar Era uma cidade linda, no país de Iemanjá Mãe Ojo foi me saudando, saravá, saravá Salve a rainha do mar, salve mãe Iemanjá Salve a rainha do mar, salve mãe Iemanjá No centro eu encontrei, pai Jacó e pai João No terreiro bem bonito, estava o pai Simão E depois veio chegando São Cosme e São Damião Salve os gêmeos irmãos, salve Cosme e Damião Salve os gêmeos irmãos, salve Cosme e Damião São Jorge com sua espada, enfrentava o dragão Soltando o fogo da boca, parecendo um vulcão Orixá com a tapa que dava um ponto a um irmão Salve São Jorge Guerreiro, padrinho deste terreiro Salve São Jorge Guerreiro, padrinho deste terreiro As ruas desta cidade eram bem iluminadas Oxalá e a luz do mundo abençoava as cabocladas Todos nós correntos dias, saravá, praze negrada Salve os filhos de fé, salve a mãezinha sagrada Salve os filhos de fé, salve a mãezinha sagrada Eu logo fui acordando com a mente iluminada Fui pedindo a mãe preta, uma ruda emprestada Botei fogo na fundanga e despachei da encruzilhada Salve os Orixá, saravá, saravá Salve os filhos de fé, salve os filhos de fé Acabou, Pena Branca chegou, salve sete frechas Salve todos os pais de terreiro Salve, Pena Branca chegou pra limpar a terra Salve os Orixá, salve a Pena Branca Que é marabra, pra se retirar Saúde o sol e chão A paz da paz do meu amor Saúde o sol e chão A paz da paz do meu amor